Bom, no episódio de hoje a gente vai começar comprando um apartamento pequeno aqui, que vai ser a nossa casa aqui na Alemanha, né, galera? Finalmente. E a gente vai investir também aqui em startup de tecnologia. A gente tem um risco médio nesse investimento, mas bora investir. Bora lá então, galera, pro primeiro jogo de hoje. Foi puxando na primeira jogada de hoje. Abrimos a batida. Quem sabe ele tá por cima e briga por ela. Olha aí! Olha o gol! Nossa, que defesa. Bola que vai ser por aqui. Demo uma travada. Um toque no Kane. Que bela devolvida. Olha essa armada agora. Pode sair o gol. Dominamos, girando, batendo. Ai, que defesa de novo. Já deu o time deles chegando. Boa defesa. Bola que nós esperamos aqui. A gente deu uma travada. Trouxe. Que toque. Vambora. Mano, que jogadinha que a gente tá armando. Agora o Bayern tem chance. Demo um toque pro lado. Olha o gol do Bayern. Pra fora. Harry Kane pode abrir o placar. Foi, bateu. Tá lá. Bola com o Muziala. Kane pra nós. Abrimos. Vai sair o gol agora. Que defesa, mano. Bola com o nós por aqui. Tiramos. Arrancamos. Olha o toque de calcanhar pro Kane. Vazer o segundo, não acredito. Olha o Kane. Muziala. Devolveu. Agora vai sair o gol. Tá lá. Agora sim. Saiu o primeiro do episódio de hoje, galera. Vambora. E olha o gol. Kane pro Muziala. O trio já mostrando que vai funcionar nesse episódio de novo, mano. Olha que batida linda, véi. Bola com nós aqui pelo meio. Nossa, calma aí. Falta. Bola tá com nós aqui. Tamo levando. Travadinha. Grande jogada nossa. Vai pra merda. Cartão vermelho. Uh. Ah, é. A gente pegou duro também, mano. Não precisava disso. Bom, vencemos por 2x0 o jogo, pelo menos. A gente não precisava ter sido expulso, né. Ah, isso acontece, né. Olha lá. A gente tá levando uma bronca do professor, mas acontece. E a gente acaba de alcançar um overall total de 87 na carreira. Perdemos para o Leipzig por 3x1 nesse jogo que a gente tava suspenso. E eu acho que teve algum bug, galera. Porque olha isso. Que a gente tá suspenso também nesse jogo da Champions League. E a gente acabou perdendo esse jogo por 2x1 da Champions League. Vambora, galera. Mais um jogo aí pela Liga. Que bela bola lançada na frente. Quem sabe a gente briga e pega ela, galera. Brigamos por ela. Nossa, ganhamos. Pô, Harry Kane. Fazer um golaço. Que defesa. Vambora. Olha onde a gente se apresentou. Não tem marcação. Vem, vem, vem. Abrimos. Batemos. Tá lá. Que defesa. Olha a batida. Boa defesa. Bola com o nosso filho aqui. Olha a levantada dele. Pro Muzela, pô, Harry Kane. Bela bola aí embaixo. Virou pra nós. Olha a batida. Que defesa. Essa missão de armar a jogada. Olha o toque que a gente deu pro Muzela vazia. Tá lá o gol do Bayern. Olha a batida. Harry Kane pode ampliar. Partiu, bateu. Perdeu pro poqueiro. Mais um escanteio pro Bayern. A gente... Olha a bola que sobeu pra nós. Nossa, que golaço. Olha esse golaço. Pelo amor de Deus. Gênio. Meu amigo, o que foi isso daqui, ó? Tocou na cabeça. Olha o domínio. De letras. Pra tirar. Meu Deus do céu, velho. Não é nem o país jogar. Muito, velho. Na moral, velho. Bora, Bayern. Olha a bola do Kane. De primeira pra nós. Só vazia o segundo. Tá lá. Olha a bola levada aqui. Agora o terceiro de cabeça. Quem sabe sobrou. E é mais um pênalti anotado. Vamos ver se agora o Kane anota. Tá lá, golaço. Olha ele chegando pra quem sabe no último lance do jogo. Diminuir esse placar de 4x0. A batida. E conseguiram o pênalti. Vamos ver se eles vão conseguir diminuir agora. Partiu, bateu de pé esquerdo. Que... Nossa, golaço. O Gerrame de Júnior, Muziala e Kane. E olha a situação do grupo da Champions League. Chelsea e Bayern estão em primeiro com 7 pontos. E o Galatasaray e o Bergamo tem 4 pontos cada. Então essa rodada de agora contra o Chelsea é crucial. E na Bundesliga a gente tá em segundo com 24 pontos. Em primeiro tá o Leipzig com 31. Na Copa da Alemanha a gente chegou nas quartas e finais. E vai estar enfrentando aí o Freiburg. Que vencer esse jogo aí, galera. Nossa, que toque. Agora o Pongkongu. Olha, nossa, que defesa linda. Bola com nós por aqui. Devemos uma pedalada. Estamos levando agora. Quero ver quem pega. Que toque pro Kane. Soltou uma batida de fora na mão do goleiro. E olha aí ele chegando. Que bela deixadinha. Boa defesa. Cartão amarelo pra gente. O que a gente fez? Hã? Bola com nós. Vamos ver como vai ser a postura do Bayern nesse segundo tempo. Que no primeiro tempo nada deu certo do que a gente tentou. Bela toque de Alcanhar. A bola deixadinha pra nós. Giramos. Bonito. Olha o gol do Bayern. Com toque de Alcanhar. Numa finta linda nossa. Olha. Uma finta, uma girada. Deixamos pro cara. Olha o Chelsea. Que defesa. Olha o gol. Olha o Chelsea chegando com um cucu. Tá lá o gol deles. Bola com nós por aqui. Tiramos o primeiro. Arrancamos. O toque deu certo pro Kane. Pro Muzialla. Olha o Tricas. Vambora. Kane. Deixou para nós a entrada batida. Que defesa, mano. Olha aí o Chelsea chegando. Pra dar a vitória a Enzo Fernandes pro Chelsea, mano. Que isso. É a primeira derrota do episódio de hoje vem, galera. E pra garantir talvez a classificação do Chelsea. E deixa a gente bem complicado nessa situação agora. Bom. O Harry Kane ganhou o prêmio de melhor jogador do mês. E tivemos uma perca, galera. Aqui no investimento de bolsa de valor. A gente investiu 430 mil. Tivemos um retorno apenas de 410 mil. E olha esse novo jogador que está aqui estampando as notícias, galera. Será que vai ser um rival nosso, mano? O nome dele é Romulo. Ele é um brasileiro e está estompando as notícias do futebol. Com seus bons desempenhos. Camisa 16 aí do Tottenham, galera. 88 de overall, galera. E o Abdu, galera, segue aqui na Arábia, mano. Com 82 de overall já, está na hora de ele sair, né? Ele podia vir para a Europa. Bom, estamos enfrentando aqui o Frankfurt agora, galera, pela liga. Vamos tentar vencer esse jogo aqui, né? Que bela bola encaixada para o Frankfurt. Boa defesa. Bela bola colocada na frente para nós agora. Passando perto da bola. Já tiramos o marcador. Estamos arrancando. Tentava tirar mais um. Pênalti! Nossa, tiradinha. Belo toque para o Harry Kane. Acionou o Museala. Ele deu mais atrás esse toque, galera. Para ter na calma. Está tentando armar essa jogada do Bayern. Quem sabe agora vai sair o nosso gol. Saiu o gol, galera. Aponta lá. Vamos atar com nós por aqui. Deu uma travada. Trouxemos. Arrancamos. Olha a batida. Que defesa. Vai sobrar ainda para o time do Bayern. Giramos batendo. Quem sabe o golaço? Não. Olha o Bayern agora. Belo toque para nós. O giro, a pedalada, a batida. Meu Deus do céu. Tocou para nós. É uma jogada ensaiada. Que gol. Que defesa. Olha a bela bola encaixada. Boa defesa. Boa batida. Boa defesa de novo, guys. Sabe agora. Eles voltam para trás. O toque mais para nós aqui. Batida de fora. Quem sabe um golaço. Que defesa. A bola está com nós ainda. Arrancamos. Uma pedalada. O toque deixado. Para trás. Invadimos a área. O toque. Que golaço! E olha que golaço, guys. Olha o jeito que a gente vai. Tira. Coloca na frente. O toque está lá. Olha a batida. Boa defesa. Olha o gol! Ótima vitória nossa aí com gol e assistência, galera. E também MVP da partida. Jogo pela liga agora contra o Bayern Leverkusen. A bola está com nós aqui. O toque embaixo. Pedimos ela lá na área. Que golaço que vai ser. Meu Deus! Que golaço, mano. Vambora, velho. Olha a bola que ele levantou. A gente pegou de voleio, mano. Que golaço, velho. Olha ele chegando. Bola com nós por aqui. Tiramos. Um, dois. Arrancamos a batida de pé esquerdo. Olha a batida para empatar tudo. Bom, jogo em um a um empate. E olha a situação que a gente se encontra, galera, para esse último jogo do episódio de hoje. Chelsea está em primeiro na fase de grupos da Champions com 10 pontos. A gente está em segundo com o Galatasaray ali na nossa cola com 7 pontos cada. E o Bergamo Cassio está com 4 em último, galera. Então a gente tem que vencer esse jogo de agora sim ou sim. Olha a batida deles para fora. Olha a girada para cima da marcação. Grande lance. O toque deu certo para o Coman. Vambora que agora deu certo para o Bayern. O toque. Olha o gol. Está lá. Que defesa. Viemos aqui embaixo. Pedir rasteiro. O domínio. Deu certo a batida agora. Nossa. Olha o que nós por aqui. Não deu a gingada certa, mas estamos levando ela. Arrancamos agora. Tiramos. O toque não deu certo. Tiramos da marcação. Agora eu quero ver. Vamos engatar a quinta marcha agora. Colocamos na frente. Tiramos mais um. Olha a batida. Que defesa. O Bayern mais uma vez. Bala está com nós. Deu uma travada. O toque bonito. Agora quem sabe. Olha o gol que vai sair. Olha o gol. Está lá. O Bayern. Saiu, guys. O gol do cara que tem que resolver. Que tem que decidir, mano. A Ramed Junior. Ele iniciou a jogada. Muziala. O Coman. Olha a visão do Coman. Só deu uma abertura. A gente foi escorregando. Olha o que nós por aqui. Tiramos. Enganamos o marcador. Grande jogada nossa. Olha a bela bola. A abertura. Que está tendo agora o Bayern. É só chegar para nós. Batemos bem. Que defesa. Bola com o Bayern. Está com nós agora. Passando a pernazinha da bola. Que grande engada para o Kane. É o segundo gol do Bayern, galera. Agora sim da classificação praticamente. Harry Kane. Estamos arrancando. Quem pega, não pega. Vamos embora. Que grande jogada. Nossa. Rabiscamos todo mundo. Golaço. Que defesa. Bola paradinha aqui. Nossa. Calma. Nossa. Ficou me sentindo ali. Que isso. Calma aí, pô. Olha isso, mano. Missão cumprida. Bayern. Menino classificado. A gente decidiu mais um jogo. E agora, nesse Natal, galera. A gente vai fazer um leilão beneficente. E olha isso. Estamos liderando as assistências da Bundesliga. São 7 assistências em 16 partidas. 8 gols. Nota média de 8, mano. E no investimento de startup, de tecnologia, que a gente investiu 800 mil. Gente, teve uma perca aqui. O retorno foi de 770 mil só. E olha quem está interessado na gente, galera. O Chelsea. Terminamos o episódio em segundo colocado aqui na Bundesliga com 38 pontos. O Leipzig em primeiro com 47 disparado. E ficamos em segundo colocado no grupo da Champions League. Então, com 10 pontos. E se classificamos. Porém, só vamos estar descobrindo quem. A gente vai enfrentar nas oitavas de finais do próximo episódio. Então, se você gostou desse episódio, já quer o próximo. Já explode o seu dedo aí no botão de like. Que me ajuda demais, beleza? Se inscreve no canal pra não perder o próximo episódio. E eu vou ficando agora por aqui. Falou e fui!